Música O SIC é o serviço de informação ao cidadão E é uma ferramenta obrigatória no poder público por conta da lei de acesso à informação Que assegura o acesso dos cidadãos às informações públicas dos três poderes Na Câmara de Vereadores, o SIC existe desde 2016 Música A gente pode dizer que o SIC é um ponto de contato do poder público No nosso caso, a Câmara de Vereadores, com a sociedade civil O que lhe acontece ali? Porque a lei obriga que a Câmara disponibilize uma série de informações Para as pessoas entenderem de uma maneira simples, de uma linguagem de fácil entendimento Informações como contratos da Câmara com empresas Remuneração de servidores E uma aba com as perguntas mais frequentes precisam estar disponíveis no site Nenhuma informação pode ser omitida do cidadão No caso da informação desejada não ser encontrada no site O cidadão pode solicitá-la no Campo SIC E acompanha o seu caminho até que receba a resposta no prazo determinado Música A pessoa pede a informação Se tu já tem ela disponível, tu fornece imediatamente Se tu não tiver disponível, tu tem 20 dias para fornecer essa informação por e-mail Ou a maneira que a pessoa acha mais interessante, por telefone, até por carta E se nesses 20 dias tu não conseguir responder Um pouquinho antes desses 20 dias tu tem que informar a pessoa que tu precisa de mais 10 dias No máximo E se tu não tiver informação desde o início Sabe que tu não vai ter essa informação por algum outro motivo Tu tem que em 3 dias, no máximo, informar essa pessoa que a informação não está disponível Música Já a ouvidoria é um serviço diferente Enquanto o SIC é para prestar informações A ouvidoria é o canal que recebe sugestões, reclamações ou denúncias Música Como tem uma lei federal nova de 2017 A Câmara está atualizando a legislação dela para a questão da ouvidoria Porque esse nosso regramento está um pouquinho defasado Então tem que estar de acordo com essa lei federal de 2017 Que atualizou a questão da ouvidoria E também em concordância com a lei de proteção de dados pessoais Que é a mesma que ampara a lei do acesso à informação Música Ao realizar uma denúncia, o cidadão precisa se identificar no site Informando o seu CPF Música